Uma sobremesa deliciosa, um pudim mármore, pudim de baunilha com pudim de chocolate, um encosta no outro e um desenho todo marmorizado, é facílimo de fazer, lindo, muito criativo, você vai amar. Já comece colocando em uma panela grande um litro do leite da sua preferência, aqui eu estou usando leite de amêndoas, uma xícara e meia de amido de milho e dilui muito bem o amido no leite, uma xícara e meia de açúcar refinado demerara ou cristal, meia colher de chá de essência de baunilha, 200 gramas de creme de leite, eu estou usando um creme de leite de soja, você pode usar o creme de leite da sua preferência ou dá para fazer também com leite de coco, fica uma cremosidade e um leve sabor de coco que é muito gostoso. Mistura tudo até que fica bem cremosinho, mexendo constantemente em fogo médio para médio baixo. Quando fica bem cremoso, coloca metade desse creme em uma tigela e na outra metade que sobrou na sua panela, adiciona meia xícara de chocolate em pó ou cacau em pó, o cacau em pó ele não tem açúcar, então é só cacau, se você usar ele, o seu pudim vai ficar bem mais forte e escuro, tá? Pega uma assadeira com um furo no meio, unta muito bem com um pouco de óleo ou spray para untar, vai jogando colheradas, alternando o nosso creme branco e o nosso creme preto. Leva para a geladeira por pelo menos 4 horas para tudo ficar bem firme. É tão rápido que é uma vergonha se você não der o seu joinha aqui no vídeo, compartilha também no Instagram e no Facebook, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Pergunta! Você é o tipo de pessoa que pega uma colher ou uma espátula e raspa toda a sua panela de brigadeiro ou do pudim para comer tudo até a última gotinha e não deixa sobrar nada? Eu sou, eu raspo até com o meu dedo se precisar e você comenta para mim. Se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Você precisa fazer porque é absurdamente fácil, rápido e delicioso. A gente se vê na próxima. Tchau!